Bora meu nego Bora prodígio Isso rapaz, bora Isso Isso rapaz Isso rapaz Isso aqui é o Prodígio, viu, pra quem não conhece Bora prodígio Isso rapaz Isso rapaz Aqui gosta de se amostrar, viu 29 de agosto de 2023 Terça-feira Isso rapaz Isso rapaz Isso rapaz A CIDADE NO BRASIL